Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora de seu pai, da minha oqueimeu Da minha parte que me cabe da herança Fui pro meu lugar, sei tudo, me exaltou o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora de seu pai, da minha oqueimeu Da minha parte que me cabe, da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me exaltou o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória Toda glória é dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor 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 Por amor